Para poder trabalhar todos os médicos recém-formados deveriam fazer o Revalida, o exame que hoje é exigido apenas para os estrangeiros. A opinião é do presidente da Associação Médica Brasileira, Florentino Cardoso, entrevistado desta segunda-feira do programa Roda Viva aqui da Telecultura. Cirurgião-geral e oncologista, o presidente da AMB, disse que a aplicação do Revalida aos recém-formados ajudaria a melhorar a qualidade do atendimento médico no país. As entidades médicas são favoráveis a todos os médicos brasileiros serem avaliados. O presidente da AMB também fez críticas ao programa Mais Médicos do governo federal, que trouxe milhares de profissionais cubanos para trabalhar no país. Segundo ele, o programa desrespeita as leis brasileiras, tanto do ponto de vista trabalhista como pela dispensa dos cubanos de fazerem o Revalida. É maciça a propaganda que o governo faz e nós não temos nenhum constrangimento em dizer que a propaganda é enganosa, porque nós não sabemos os conhecimentos dos médicos. E já sabemos de várias e várias condutas que fogem muito ao que é lógico. Cardoso diz também que pelo menos 90% dos brasileiros que estudaram medicina em Cuba e na Bolívia são reprovados no Revalida. O programa Roda Viva com o médico Florentino Cardoso será reprisado na próxima quinta-feira, à meia-noite e meia.